Esse é o Notícias da China, em dois minutos. Antes da chegada do inverno europeu, explode a demanda por aquecedores elétricos produzidos na China. Europeus buscam alternativa diante da disparada do custo de energia, que subiu mais de 38% em agosto. Pedidos de equipamentos aumentaram em até 10 vezes e novos pedidos se acumulam pela demanda repentina. Nos primeiros 7 meses, exportações de cobertores elétricos dispararam 97% e de aquecedores 23%. China está formando seus líderes empresariais de acordo com as necessidades estratégicas do país. Novos currículos incorporam ideias promovidas por si, como prosperidade comum e regulação do capital. Antes, a maioria dos alunos do mestrado e administração de negócios era dos setores imobiliário e financeiro. Hoje, as principais universidades buscam alunos com experiência dos setores de tecnologia e manufatura. Novo corredor ferroviário China-Afeganistão inicia período de testes de 3 meses. A cada rodada serão transportados de 3.500 a 5.000 contêineres de mercadorias. Tempo de transporte com o novo corredor será reduzido de dois meses para duas semanas. Em 2020, China foi o quarto maior destino de exportação de produtos afegãos. Nos últimos dez anos, o número de professores em tempo integral aumentou cerca de 3,8 milhões. Após a reforma abrangente, a maioria dos professores ganha salários equivalentes aos funcionários municipais. A partir deste ano, alunos devem ter pelo menos uma aula de tarefas domésticas e uma de tecnologia por semana. 1,3 milhão de professores receberam subsídios para garantir educação no campo. Assine o Notícias da China em donchennews.org